Fala meus patrões, hoje vou ensinar a como fazer o escudo de futebol pelo celular. Primeiramente, baixe o ícone de bola de futebol, pra você poder colocar no escudo a... Pois isso, vá na Play Store e baixe o pixel a... No app, deixe o fundo escuro. Exclua as letras, e adicione um círculo. Aumente ele. Coloque o degradê da cor que preferir. Música Música Agora deixe ele centralizado. Música Duplique o círculo e coloque uma cor escura. Música Agora diminua ele um pouco. Música Posicione no meio, do... Música Música Duplique o círculo e coloque o degradê novamente. Música Música Diminua o círculo e deixe ele no meio. Música Música Agora adicione a bola de futebol, e deixe ela centralizada. Música 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 Após isso, adicione o nome do time que você quer. Música Escolha o tipo de fonte, se você não sabe instalar fontes no Pixel.la, tem o tutorial aí na descrição. Música Agora vá em curvas, e deixe em 80 a 90%. Varia de nome para nome, porque tem uns que vão, ficar mais longos, e outros mais pequenos. Então vá sempre ajustando o tamanho e mexendo na... Música Após isso, é só duplicar o texto e inverter as curvas. Música Música Este atenção no alinhamento, deixe o texto mais alinhado possível. Música Agora mescle os dois textos, clicando no ícone da camada, marque os dois textos, clique lá em baixo no ícone de mesclar e aperte em... Música Se preferir, adicione também umas estrelas, vá em formas e selecione uma. Música Posicione ela na lateral. Música Música Duplique, e deixe a estrela na outra lateral. Música Música Agora é só juntar as duas, fazendo aquele mesmo processo, clicar em camada, selecionar as estrelas e mesclar. Música Agora é só alinhar. Música Agora coloque uma cor também se preferir. Música 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 Para salvar, deixe o fundo transparente, clique... Música Música Clique agora nos três pontos, vá em exportar imagem, e deixe em png na melhor qualidade. Música Bom meus patrões, esse foi o vídeo, todos os materiais e links estarão na descrição. Deixe seu like, porque quem deixa o like tem 10 anos de sorte, e quem não deixa tem 10 anos de azar. Além de me ajudar a compra um chevette turbinado, é claro, tamo junto meus patrões. Música Música